Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado que saiu semana passada da Log. A gente não teve como fazer naquela semana, porque saiu o Dr. Prev junto, então o Dr. Prev chamou mais atenção, mas agora a gente vem justamente para cobrir o resultado da Log, que vem num movimento super positivo, continuamente assim, tá? Há algum tempo já. A operação faz ali gestão de propriedades logísticas com galpões modulares. Acertei de primeiro, geralmente erro essa parte, que vocês podem ver nos vídeos anteriores. De qualquer forma, não faltam vídeos aqui embaixo na descrição, para explorar a evolução da operação, que é algo que a gente acompanha desde o spin-off, quando ela saiu de baixo da MRV, tá? A operação aqui para mim é um no-brainer, é uma operação alinhada, é sempre ele consistentemente com resultados muito positivos, disparado, a operação mais fácil de analisar do portfólio, porque é uma consistência muito grande, o setor está muito bem posicionado, não vejo qual é a dificuldade aqui, tá? Consistente melhoria, tá? No trimestre um delta menor do que os anteriores, isso porque ela está em um crescimento, em uma melhoria contínua muito grande, tá? Então, eventualmente, a gente vai ter aí um trimestre onde ela cresce menos agressivamente, é muito mais fácil você crescer agressivamente quando você é um pouco menor, né? Mas com a ampliação dos planos de expansão, que deve trazer um médio e longo prazo bem positivo, aquele todos por 1, foi para todos por 1.4, se não me engano, quarto trimestre de 2020, na análise aqui no canal, e agora para todos por 1.5, que significa ali 1,5 milhões de metros quadrados de ABL até 2024, tá? A gente já vai analisar isso mais à frente, tá? Então, é mais do que natural que a gente tenha ali um resultado que não seja dos mais fortes, uma vez que eu estou aí projetando um crescimento mais agressivo, já vindo um crescimento bem forte anteriormente, confirmado ali a tese de investimento, cada trimestre ela vem confirmando isso paulatinamente, sim, paulatinamente. 4 pontos, crescimento robusto é o primeiro deles, ela vem fazendo isso, a gente vai ver na análise do Diligence, endividamento alinhado com a estratégia, é a alavancagem nesse trimestre voltou ali a níveis mais baixos, tá? O que é uma abertura, possivelmente pela venda, daquela propriedade para fundo de investimento, a gente vai ver ele na reciclagem de ativos, então vai aparecer mais detalhes, mas a gente tinha comentado isso no final do vídeo do trimestre passado, tá? Isso aí dá uma abertura justamente para um aumento na alavancagem, como comentado no Conference Call, na teleconferência, então eles devem aí começar a explorar um pouco mais a alavancagem, como comentado, tá? Eu aguardo maior agressividade nessa alavancagem, no uso de capital de terceiros para poder expandir a operação, acho que está bem positivo para isso, como a gente tem visto pelos resultados da operação, tá? Ou então esse ponto aqui vai deixar de ser relevante na tese, como a gente tinha comentado, se não me engano, a gente tinha ameaçado isso no quarto trimestre de 2020, quando teve uma redução para 0,5, se não me engano, vezes dívida líquida sobrebítida, tá? Então é a mesma questão abordada em trimestres anteriores. A estabilidade operacional é outro ponto bem positivo, isso é da prática do negócio aqui, tá? A prática do business ali, manutenção de relação de longo prazo com o cliente, a modularidade dos galpões que permitem ali vários clientes e adequação à operação do cliente, o fato de estar fora de grandes centros aí, abre um espaço deles competitivo bem positivo, e como quarto ponto, a reciclagem de ativos através de fundo de investimento imobiliário, tá? A venda na tela já comentada no primeiro trimestre de 2021, se não me engano, é a mesma venda, tá? Não tinha saído no resultado anterior, saiu nesse, possivelmente o que ajudou a reduzir a alavancagem, tá? E ali no cantinho a gente tem os dados dos últimos oito meses que mostram justamente a relevância desse processo de reciclagem de ativo, eu vejo como muito positivo, tá? A gente adquire ali uma margem considerável nessa brincadeira, tá? E aí a gente vai ter a continuidade desse mesmo processo como informado pela operação, pela gestão na teleconferência, tá? Isso nos rende justamente uma continuidade sem emoção, uma análise sucinta, como sempre, porque tá uma operação que entrega consistentemente o esperado, isso é o que eu repito corriqueiramente, porque é, de fato, uma operação muito amarrada, muito tranquila. O projeto todos por 1.5, né? Que muda do 1.4 para o quarto trimestre de 2020 e agora mais 100 mil metros quadrados ali de ABL até 2024. A aquisição do Land Bank já feita aí na tela e o projetado, então é algo aí só para dar uma cor de como é que está essa expansão, tá bem forte, tá? Na tela também agora a ABL local, a ABL total, desculpa, a área bruta locável, tá? Da log e a evolução com o potencial de expansão. Ali é uma expansão consistente. No cantinho ali a gente vê a localização geográfica, para quem não entende ali, porque o gráfico foi meio cortado, aquilo ali é o mapa brasileiro, então assim, para quem não está familiarizado, é só para dar um pouquinho mais de cor, não é propriamente relevante. Se você for no release, cada tiquezinho daquele, cada sinalzinho daqueles dali tem um link, tá? Que você clica direto do PDF e vai para páginas no YouTube onde ele mostra justamente o desenvolvimento dessas propriedades, achei interessantezinho, para quem quiser ver mais de perto ali, a construção de cada um desses novos galpões, tá? A vacância e cronograma de vencimentos continua muito positivo, a vacância em 2,1%, então a redução de 2,6 para 2,1, 2,6 estava no primeiro trimestre de 2021, no período passado, então assim, novamente, mais um andamento positivo, o cronograma de vencimentos, com 77,9% acima de 12 meses, quando a gente fala por receita, então zero preocupante, a empresa demonstra constantemente a capacidade de renegociar ou realocar esse tipo de espaço, de forma que aquilo ali continua uma renovação, mantendo ali justamente aquela relação que eles têm com o cliente de longo prazo, que é bem positivo, e inadimplência com delta, aumento para 0,4% dos últimos 12 meses, virtualmente zero, aí não preocupa nem um pouco, eu acho que é algo que a gente acompanha só para dizer que acompanha, porque não tem propriamente qualquer relevância nesse momento com esse nível de inadimplência, a operação é super bem rodada e tem uma relação muito positiva com os clientes. A base de clientes se mantém bem diversificada, a concentração por cliente vem reduzindo, o que é sempre positivo, não depender propriamente de um cliente só, especialmente nesse setor aqui de logística, bem vinculado a e-commerce, eu não vejo como problemático, uma vez que e-commerce não é propriamente uma fase, mas sim o novo normal, eu comento isso toda a santa análise, para justamente deixar claro essa parte, mais informação para dar uma cor na tela, aliás, parabéns ao time do RI, de relações com investidores e a galera que prepara o relatório, porque deixou a apresentação bem mais interessante, ficou bem colorida, ficou bem bonitinha, essa parte especialmente de divisão dos clientes ficou bem, bem legal com alguns dos mais marcantes ali no meio, vocês vão reconhecer vários deles. a título de curiosidade, eventualmente interessa dar uma olhada na operação da log administração, a log ADM, que faz ali gestão dessas propriedades, algumas, grande parte ali de propriedades própria, de propriedades deles, de ownership, que eles são donos, e algumas ali de terceiros, um pouco de info na tela, de informação na tela, justamente para a gente ter uma noção de como é que está o andamento, e a gente passa para o do Dillings mais do mesmo, exatamente, a mesma coisa de sempre, aquela consistência que bota a gente para dormir durante o vídeo, mas que é super positiva quando eu penso em investimento. Receita operacional líquida com crescimento de 5,7% e quando eu penso em locação, 5,5% se eu pensar o total, com aquela parte ali da administração de propriedade. O EBITDA proveniente da atividade de locação, e aí lembrando, me perguntaram ontem na live, ah, Cassiano, como é que o EBITDA pode ser maior do que a receita líquida? E daí está explicado se você vê ali o que eles retiram do EBITDA de locação, tem um pedaço ali que é com relação a desenvolvimento de propriedade e a gente sempre usa o de atividade de locação, que vai aí a um crescimento de 7,22%, não comparável ao do trimestre anterior, mas ainda assim muito positivo, a margem muito forte indo de 79,7% no mesmo período do ano passado, o que mostra, inclusive, uma certa imunidade àquele período do segundo trimestre de 2020 com pandemia para 81% nesse período. Vale ter noção, dado que a gente está comparando com o período de maior pandemia, que no trimestre anterior, primeiro trimestre de 2021, a margem estava em 81,5%, então 81,5% para 81% nesse trimestre mostra justamente uma consistência desse resultado. Já o FFO e o lucro líquido crescem com mais força do que o EBITDA, mas não tão forte como anteriormente, o FFO, para quem não sabe, Funds from Operation, a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação, tem um crescimento ali de 19,5%, mais modesto do que o primeiro trimestre de 2021, mas ainda assim muito forte, a margem tem uma melhoria considerável de 66,6% para 75,5%, e a gente tinha 76,8% no primeiro trimestre de 2021, só para novamente dar uma âncora em um resultado mais normal recente, o lucro líquido com crescimento de 19,6%, também muito forte, muito casado com o Funds from Operation, com o FFO, e a margem vai de 66,1% para 75%, novamente ancorando no trimestre passado, no primeiro trimestre de 2021 a gente teve uma margem de 76,3%, então muito alinhada à operação, claramente um resultado muito positivo, não exige muito pensamento nosso aqui para avaliar, a consistência é algo muito positivo da operação, a alavancagem volta a cair, como comentado ali na parte da tese de investimento, foi comentado na teleconferência a possibilidade de maior agressividade, uso de capital de terceiros para expansão, eu vejo essa ideia deles como muito positiva, inclusive em análises anteriores que comentei, que eu não quero provavelmente a operação desalavancada, eu gosto aqui de um delta alavancagem para poder crescer mais rápido. Aproveitando espaço justamente aproveitando espaço para ter uma agressividade maior, dado o euro on cost, a diferença ali do custo que eu tenho da captação para o ganho que eu tenho na construção de novos galpões, ainda torna a operação aqui muito atrativa. Dívida líquida então sobre ebítida vai ali para 0,3 vezes versus 1,3 do trimestre anterior. O custo da dívida tem um leve aumento, nada que preocupe, um pouquinho menor a proporção da aceleração desse aumento versus o que a gente teve de primeiro trimestre para quarto trimestre de 2020. De qualquer forma, é sempre bom acompanhar. E a dívida líquida sobre PL, só para dar uma noção, 1,1 vez, teve uma redução considerável dos, se não me engano, 2,8 que a gente tinha no trimestre anterior. De qualquer forma, vídeos aqui embaixo super tranquilo. Vale citar alguns pontos relevantes da teleconferência, que eu achei que fizeram bastante diferença ali. a operação vem estudando a ampliação das operações, isso no que tange prestação de serviço, aluguel de equipamento, tipo o forklift, aqueles negocinhos para levantar a caixinha, IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, e por aí vai. Nada certo ainda e sem muitos detalhes, mas eles têm estudado a possibilidade de expandir ali o que pode trazer para a gente novas frentes de faturamento no futuro próximo. Eu vejo como super positivo, vejo a gestão muito alinhada e tratando o negócio de uma forma muito interessante desde o começo, desde o spin-off da MRV, então espero ali que deva ser bem positivo. A parte econômica de painéis solares nos galpões ainda não faz sentido, é algo que a gente comentou milênios atrás em outras análises que eles viam como possibilidade, não faz sentido ainda nesse momento economicamente, é algo que eles estão ainda avaliando, mas por enquanto não faz sentido econômico. A migração para o mercado livre das operações já reduziu consideravelmente o custo, o que foi justamente um ponto positivo ali citado. aparentemente falou-se em redução de 20% dos custos de energia dos galpões, então super positivo. O aumento dos juros ainda longe de ameaçar a forte expansão, foi sentido o aumento do INCC, do Índice Nacional de Custo de Constituição Civil, o índice nacional que mede ali o custo de matéria-prima para a Constituição Civil, mas eles veem aí esse índice, o custo ali de matéria-prima estabilizando. O IGPM não tem sido repassado integralmente nos contratos para cliente, porque o IGPM cresceu descomunalmente, é mais do que natural ter algum nível de negociação, então eu acho que faz sentido, não vejo como problemático, a gente vê que as margens ali se mantêm muito fortes, então não é provavelmente algo que está afetando de forma negativa a operação, pode estar reduzindo ali um pouco a quantidade de suco que você consegue tirar disso, mas não adianta querer enforcar ali o cliente final, então eu acho que parcimônio é algo muito importante nesse tipo de operação. ainda forte apetite de fundo de investimento imobiliário pelos ativos da empresa, eles têm eventualmente recebido ali a galera farejando ativos e querendo negociação e a gente vai ter continuidade nesse processo incluindo o fundo de investimento imobiliário da própria LOG, então é um movimento positivo que deve reforçar aquela reciclagem que a gente tem dos ativos da companhia, causando um ganho e abrindo espaço para uma ampliação em outras operações. Com relação ao último ponto aí citado, dividendo deve se manter na faixa dos 25% do lucro líquido, que é o obrigatório por lei, eu acho ótimo justamente porque o foco nesse momento é a expansão, então não vejo por que ficar sangrando a empresa com pagamento de dividendos, acho que o reinvestimento desse capital é muito mais interessante, inclusive com a possibilidade da revisão do plano novamente, do todos por 1.5, isso daí pode aumentar como número daqui a pouco. A minha posição está aqui do lado, eu vejo a operação como um no-brainer, não tem muito esforço para entender, é bem feijão com arroz, previsível, consistente, muito positiva, acho que o preço do ativo está meio estacionado no mercado por falta de uma avaliação mais aprofundada que do ativo, eu vejo como um espaço gigantesco para crescimento, a gestão com ótimo planejamento e muito boa execução, não adianta eu só planejar se eu não consigo executar aquilo, a empresa muito preparada para tirar proveito desse momento, a gente tem ali uma expansão no comércio de e-commerce e aí você acaba precisando de operações de galpão e por aí vai, especialmente essas mais modulares e por aí vai, fora de centro urbano porque você tem uma capacidade de entrega melhor se você está mais próximo ali do cliente final, o longo prazo muito positivo, muito espaço para crescimento ainda mais com o aumento dos planos de expansão e o uso mais racional da alavancagem que é algo que eu aguardo ansiosamente para a gente ter uma puxada no endividamento para justamente poder crescer de forma mais agressiva, eu acho que seria bem positivo dado que a gente ainda tem por mais que um juros crescente, um juros ainda muito baixo, vide o nível ali de margem lucrativa dessa operação, tem espaço ali para poder crescer mais agressivamente focando num futuro mais dominante ali fora dos centros urbanos, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.